Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da obra de Angra 3, a terceira usina nuclear brasileira, ali na região de Angra também. Embora seja a terceira, vai ser a maior das usinas brasileiras, é uma usina muito grande e coisa e tal, e parece que vai ser inclusa no PAC-3 também. Então o PAC-3 vai ter a Angra 3, no final das contas combina, sabe por quê? Porque o PAC-1, a obra mais chamativa do PAC-1 era a usina de Angra, olha que coisa. E não ficou pronta, olha que coisa. E teve corrupção, hum, quem imaginaria, né? E teve prisão, lava-jato, nossa, né? Enfim, vamos ver, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Peter Dino e Thaís Carla no Rodízio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara. O governo decidiu colocar a usina nuclear de Angra 3 no PAC. PAC é o programa de aceleração da corrupção que o Lula está revivendo agora. Teve o PAC-1 na Dilma, que era o programa de aceleração da corrupção da Dilma. E, de fato, o que teve, o que mais teve, foi corrupção, foi obra inacabada e coisa e tal. Se não me engano, foram 16% as obras encerradas no PAC-1. De todas as obras contratadas, só 16% terminaram no PAC-1. O PAC-2 foi mais patético ainda. E agora o PAC-3, adivinha? Pois é, vai seguir na mesma linha. E para fazer uma espécie de homenagem, colocaram de novo Angra 3 nisso daqui. É sinal de que não vai sair tão cedo o Angra 3, infelizmente, né? Olha só. A estimativa do Ministério da Energia é que a conclusão da obra teria um custo de 20 bilhões de reais. Já foram gastos 10 bilhões de reais. Ou seja, falta só mais 50 bilhões de reais para fechar. Depois, com mais o adicional que vai ter no final, 150 bilhões. Ah, 200 bilhões fecha isso daí, né? É assim que é a obra no Brasil. Vocês sabem como é que funciona. É o que eu expliquei. É o padrão do PAC, né? O padrão do PAC é o seguinte, você faz o contrato, faz a licitação, contrata a empresa, faz um pagamento bem generoso no início, e aí depois deixa para lá. Por quê? Porque esse pagamento generoso do início já vai sair as taxas de corrupção tudo, entendeu? A empresa que for contratada já vai receber a grana, já vai despachar o dinheirinho para todos os políticos que foram pagos com a corrupção ali. E aí depois, se a obra vai terminar, não vai terminar, se vai explodir, vai virar um cogumelo atômico, aí ninguém se importa mais, porque no final das contas o motivo para o PAC é a corrupção. O objetivo é só a corrupção, não tem nada além disso. Seria muito importante o Brasil ter mais uma usina nuclear, a energia nuclear, eu acredito, é o futuro. Existe a perspectiva da usina de fusão nuclear, que seria ainda melhor, mas a tecnologia não chegou lá ainda. Então, nesse momento, usinas atômicas ainda são a melhor alternativa que a gente tem em termos de ambientalismo, de redução de carbono e de garantia. Por quê? O problema é esse, o Brasil confia muito em hidrelétrica. Hidrelétrica é muito legal, é verde, coisa e tal, não gera muito problema, mas aí tem um ano com seca muito grande, fica todo mundo aí tendo que economizar energia elétrica, porque os reservatórios estão todos vazios e coisa e tal. Já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Você precisa de uma forma mais perene, e a energia nuclear é muito perene. Ainda tem muito depósito de urânio no planeta Terra, não vai acabar tão cedo o urânio no planeta Terra, então dá para fazer essas usinas com muita facilidade. Ah, mas e o resíduo atômico? Olha, o resíduo atômico é muito menor, é um problema muito menor que muita gente pensa. De fato, você gera um final ali de material radioativo, que não pode ser jogado fora, tem que ser protegido, mas se você pegar todos os negócios radioativos do mundo inteiro, de todas as usinas, dá um galpão. Então, ou seja, não é tanto material assim. E mesmo esse material, existem técnicas hoje em dia para aproveitar esse material para rodar usinas nucleares e evitar até gastar tudo, até acabar tudo mesmo. Então, não é um problema isso, a energia nuclear é a melhor que a gente tem hoje em dia. Ah, e a questão da segurança também, do risco de uma catástrofe nuclear. A gente está vendo lá na guerra da Ucrânia, a Rússia invadiu a usina nuclear de Zaporizia e está fazendo ela como refém, dizendo que vai explodir a usina se der alguma coisa. A verdade, os modelos de geradores modernos são muito mais seguros do que os que haviam, por exemplo, na época de Chernobyl e outros acidentes, Fukushima e coisa e tal. Então, existem hoje desenhos muito mais seguros do que esses. O risco de uma usina nuclear nova ter um acidente não é que não exista. Tudo tem risco na vida, não tem nada que o risco seja zero. Mas é um risco muito pequeno no final das contas. Pesadas as consequências, realmente é uma escolha excelente a usina nuclear. Adoraria que ficasse pronta. Se botaram no PAC, é porque não vai ficar pronta. O PAC é só corrupção, meu amigo. Não tem mais nada ali. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.